Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês E hoje pra falar sobre um tema que me chocou, exatamente Que tanto Assassin's Creed Valhalla quanto The Last of Us Part 2 São os dois jogos mais odiados da semana no Youtube Exato, me impressiona pelo fato que são dois jogos muito hypados, muito adorados e claro esperados pela comunidade gamer Porém, nessa semana tivemos dois vídeos colocados, um de cada no caso, tanto por parte da Ubisoft Tanto por parte da Nauri Dog, a respeito dos seus jogos colocados no Youtube Que foram extremamente hateados Foram parar em trending topics, foram tratados como de certa forma muito, mas muito negativa E claro também, houve uma certa repercussão onde ambas as empresas tiveram que se manifestar Para falar a respeito do tema Então meus amigos, vamos comentar a respeito disso O que pode ser afetado por causa desse hate E claro, vamos falar também a respeito do que a gente pode esperar desses dois games Então caso já tenha curtido esse tema, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve E não esquece de clicar no sininho, porque o Youtube não traga vídeo pra ninguém Então bora, vá! É realmente impressionante a gente pensar Que tanto The Last of Us Parte 2, quanto um Assassin's Creed nórdico Que foram tão esperados Podem estar sofrendo um hate nesse exato momento Vamos deixar claro também que são duas situações muito diferentes O hate para Assassin's Creed Valhalla é por uma razão específica E o hate para The Last of Us, para com The Last of Us é a respeito de outra razão O que impressiona realmente é que são dois dos jogos que a gente mais esperou Exato Muito se falou durante meses a respeito de um Assassin's Creed nórdico Muito se falou a respeito de um Assassin's Creed que, de certa forma, englobasse algo Que é tão hypado na cultura geek atual, que é realmente a mitologia nórdica E agora quando a gente chega no momento onde a gente tem o jogo anunciado Muita gente fica eufórica, mas a Ubisoft comete o erro Comete o erro, vou julgar que é o erro De falar que soltaria uma gameplay dia 7 de maio Dia 7 de maio eles soltariam uma gameplay E por mais que eles realmente façam um vídeo dia 7 de maio Mostrando o poder do Series X Ele deixou muito a desejar, porque ele é um teaser, ele é um trailer Ele não é o que a gente esperava A gente esperava uma invasão de fortaleza A gente esperava uma batalha épica A gente esperava um mundo aberto A gente esperava ver os animais A gente esperava ver os berserkers A gente esperava ver os deuses, talvez Figuras mitológicas Ver como seria a navegação Ver como seria o cenário E a gente nada viu A gente praticamente nada viu O que a gente viu simplesmente são algumas panorâmicas Belas? Sim, belíssimas Mostram de certa forma um pouco do fundo da história? Mostra Mas que nada mais, nada menos do que algo pré-renderizado Realmente tem muita coisa ali que eu achei incrível Achei incrível, achei incrível, por exemplo O Stonehenge está sendo tão abordado nesse trailer A árvore em si A gente pode ver a figura do Corvo que representa Odin A gente pode ver exércitos A gente pode ver fortalezas A gente pode ver inícios de batalhas Mas não é o que o público quis ver E por isso foi um vídeo que teve quase 50 mil dislikes Mais do que o dobro do que teve de like É realmente incrível isso a gente pensar Porque querendo ou não O esperado era a gente ter um vídeo com um milhão de likes Um milhão de pessoas assistiu Não vamos falar então de um milhão de likes Mas pelo menos um 50%, 500 mil likes Caso esse vídeo fosse de gameplay pura Caso esse vídeo mostrasse o que o Avery vai poder fazer Caso esse vídeo não fosse uma imagem pré-renderizada Caso a gente visse como seriam os exércitos Como seriam esses mercenários que a gente vai poder criar Como será a mecânica de combate A gente teria um vídeo talvez com 500 mil likes É só tu pegar como foi o primeiro trailer de revelação Durante a E3 de Assassin's Creed Odyssey Exato Peguem o Odyssey Quantos likes tem aquele vídeo? Então o erro O erro Foi realmente a Ubisoft ter falado que soltaria uma gameplay E ter mostrado só um teaser trailer Aí a Ubisoft se desculpou O que eu achei louvável Ela realmente se desculpou Pediu desculpas Falou que ela sabe que de certa forma pode ter causado uma grande comoção E uma grande ansiedade na comunidade Mas que muito em breve eles vão soltar uma gameplay E que a campanha A campanha de marketing de Assassin's Creed Valhalla será muito longa Então fiquem tranquilos que vocês vão ter muita coisa revelada a respeito do game Eu gostei muito da resposta da Ubisoft Ela viu que errou É raro empresas que erram dessa forma no mundo dos games se desculparem tão rápido Eu gostei muito Sou bem sincero, cara Tu pode dizer Ai, cara, já tá babando ovo Não tô babando ovo, cara Não tô Porque se fosse pra criticar Eu estaria aqui criticando A resposta da Ubisoft foi categórica Ela falou Erramos Falamos que seria gameplay Realmente isso não deve ser considerado uma gameplay Desculpa a vocês Tá ok Vamos trazer gameplay pra vocês muito em breve É isso que a gente tem que ter Porque ao contrário de outras empresas Que a gente reclama, 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 reclama E eles não fazem nada, nem resposta eles dão A Ubisoft pelo menos a resposta ela deu E isso já é algo louvável Agora no caso do Last of Us é um pouco mais complicado Porque o caso do Last of Us é um caso Onde a gente teve um Neil Druckmann De certa forma Fazendo um vídeo Para confortar as pessoas que receberam o spoiler E aí ele colocou até o texto Vou ler aqui o texto mais ou menos pra vocês Ele cita assim A nossa equipe está muito orgulhosa E mal podemos esperar para conhecer os vossos pensamentos Obrigado a todos pela paciência e mensagens de carinho Não importa o que tenha visto, ouvido ou lido Nada se compara com jogar esse jogo do princípio ao fim Espero que estejamos todos bem A tomar conta de vocês e dos vossos Isso disse o Neil Druckmann O vídeo na realidade hoje ele já conta Com quase 800 mil views Um vídeo de 800 mil views Só do Neil Druckmann falando E ele conta com absurdos 100 mil dislikes Mais de 3 vezes o número de likes A grande contestação Só pra vocês terem ideia A Sony e a Naughty Dog Tiveram que privar os comentários desse vídeo Porque as pessoas estavam hateando muito E muito mesmo a Naughty Dog e o Neil Druckmann A grande contestação Seria o Neil Druckmann Querer meio que passar pano Pra quem sofreu spoiler Que é tipo assim Não importa o que vocês tenham visto Lido Não importa a sua experiência A experiência real Será quando você pegar o jogo Eu concordo Em certa parte Vou ser bem honesto Eu que tenho tanto criticado a Naughty Dog Vou concordar em certo ponto A experiência real De um game Só se obtém Quando você Pega e joga esse game Isso daí é inegável Mas me perdoa Quando vocês me falam Que tal personagem O destino de tal personagem Quando vocês me falam Quase todo o TO da história Quando eu acabo pegando Sem querer Sem querer Porque o pior é isso Sem querer Eu não procurei pelo spoiler Algo determinante Algo determinante Do fim desse game Quando eu pego o fim desse game Me desculpe É claro É claro que isso vai nos afetar E querendo ou não Houve sim uma disseminação de spoilers Muito mas muito cafajeste Houveram canais E colocaram nas thumbs De seus vídeos No título de suas lives E isso é algo que incapacita A pessoa dela Escapar dos spoilers Porque querendo ou não Infelizmente O YouTube recomenda esses vídeos E o YouTube recomenda Esse tipo de conteúdo Aí quando o Neil Druckmann Ele fala aqui Olha Fiquem tranquilos Porque Não importa o que vocês viram Não importa O que vocês leram Poxa É meio que Querer Certa forma Menosprezar O quão forte O quão forte É um spoiler Olha a campanha Que a Marvel fez Naquela época Com os spoilers De Avengers Olha a campanha Contra os spoilers A Naughty Dog Tinha que ter feito o mínimo Pra tentar combater isso Como a própria Marvel fez E ela não fez Tudo que a gente teve Foram pequenos comentários E aí A galera Pegou pra capar Os comentários Em sua grande maioria No vídeo Era a respeito Claro Do funcionário Que não foi pago E a Sony Já disse Que não foi ele Que soltou Então a gente não sabe Porque Falar até papagaio fala O cara pode falar Que não foi pago E a Sony Pode falar Que foi pago E que não foi ele Que soltou Então realmente A gente não sabe Ainda quem revelou A gente sabe Que isso é uma build Antiga Que está nas mãos De algumas pessoas Aí há muito tempo Que já jogaram Há muito tempo Então também A gente fica mais em dúvida Porque realmente Não era só uma pessoa Que tinha aquela gameplay Em mãos Mas O que realmente chateia E o que chateou Muita gente Foi o fator Determinante Para O adiamento O adiamento Foi realizado Por causa Querendo ou não Querendo ou não De logística Foi realizado Por causa Do coronga Então muita gente Fica chateado Então eu vejo Diferente Isso daí Eu estou louco Para jogar O Assassin's Creed Valhalla Estou louco Para jogar O próprio The Last of Us 2 Dois jogos Sensacionais Que vão ser Mas que Eu acho que A decepção É diferente De um caso Para o outro No Valhalla A gente tem a decepção De que a gente Esperou De certa forma Uma propaganda Enganosa Desculpa aí Mas uma propaganda Enganosa Que a gente teria Uma gameplay A gente não tem A decepção Para com A Naury Dog É que eles estão Fazendo pouco Caso dos spoilers E parecem Que eles não vão Tomar nenhuma medida Além de dizer Não vejam spoilers E aí A galera Fica muito chateada Isso se reflete No hate Se reflete No dislike Que a gente pode ver Contando O número de views É impressionante O quão pouco Likes Ambos os vídeos Têm E o quão Enorme Ao número De dislikes Eu fiquei realmente Impressionado E mais ainda No caso Do próprio Do próprio Vídeo Na Naury Dog Do Neil Druckmann Onde a gente tem Ele querendo Se desculpar E conversar E meio que Aclamar O jogo Feito por eles E O retorno Da comunidade Foi que eles realmente Odiaram As atitudes Escolhidas Pela Naury Dog E pela Sony Vamos ver Como vai ser O jogo Para mim Nenhuma dessas Reações Nenhum desses vídeos Significa que os dois jogos Vão ser ruins Mas significa que a comunidade Está realmente um pouco Ouriçada Em relação A esses dois estúdios Comentem aí O que vocês acharam Sobre tudo isso Vocês acham justos Os dislikes Vocês acham injustos Os dislikes Vocês querem jogar Esses jogos ainda Ou já perderam a vontade Comentem a respeito Isso tudo aí É claro De maneira educada Mesmo se concordar Comigo ou não Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda é inscrito No canal Pôs super no que Se inscreve E não esquece de clicar No sininho Porque o YouTube Não traga vídeo pra ninguém Então Falou blogging Aquele abraço E fui